É hora do parte de piadas, o esporte nacional, onde é a sua dignidade que sangra. Hoje o que vocês verão nesse palco é a disputa pelo primeiro lugar do mês. A competição é anual. No fim do ano, os grandes vencedores de cada mês estarão disputando entre eles este cinturão do FDP. Fight de piadas. Enquanto o cinturão não vai para um dos competidores, o Diguinho usa como pulseira. Falando em Diguinho, ele é um dos jurados ao lado de Murilo Couto. Léo Lins. Eles me ajudarão a decidir o vencedor, o grande FDP do mês. Nosso primeiro lutador do dia é uma mulher com porte de homem, Ariana Nucci. Ela trouxe a seca para São Paulo e ficou conhecida por zerar o estoque de bebidas do Drunk History. Agora o nosso desafiante, Rogério Vilela. Este senhor que vocês estão vendo tem 60 anos e paga de YouTuber Team. Faz de tudo para fazer as pessoas rirem, menos o mais óbvio, que é ser engraçado. Vocês estarão disputando agora o primeiro lugar do mês, é a final do mês. Lembrem-se, isso é um esporte, quanto mais ofensa, melhor. Se sair briga e terminar a amizade no final, melhor. Uma salva de palmas para ela, sou fã dela. Ariana, salva de palmas. Calma! Ai! Salva de palmas para ela, porra! Ela fez um dos principais papéis no Harry Potter, salva de palmas para a Hagrid! Ai, Vilela, eu também sou muito sua fã, tá? O Vilela tem mais de 3 milhões de seguidores no canal do YouTube dele. Eu só não sei onde estão essas 3 milhões de pessoas que curtem você, porque no show dele é que não tá, né? Ariana é a versão masculina do Matheus Ceará. Sem a parte engraçada, é claro. O Vilela, ele é um dinossauro da internet, né? Gente, mas por que ele não foi extinto ainda? Procurei Ariana Nutt no Google e apareceu. Você quis dizer Ariana Grande? Eu falei, não, quis dizer Ariana Imensa. O Vilela, a mulher do Vilela é muito mais nova que ele. E ela nem era nascida na época em que ele era engraçado. Você gosta do show, né? Ariana é tão sem graça que ela fez o teste do sofá pra entrar na televisão e o sofá entrou. O outro sofá, não ela, claro. Gente, o Vilela, ele tá gagá, viu? Porque a mulher dele propôs pra eles usarem até uns brinquedinhos na cama. E ele chegou em casa com a caixa de Lego. A Ariana, na verdade, se chamava só Ana. O Ari é porque ela comeu o Ari. E o Nutt é de Nutella mesmo. Ai, Vilela. O Vilela, ele segue os passos junto e além. No talento, não. Na pedofilia mesmo. Quem encontrar a Ariana, procura no saco do Paulo Vieira. Quem é Paulo Vieira? Eu não entendi quem é Paulo Vieira. Ai, gente, a mulher do Vilela é linda, é linda. E eles tiveram um filho que é a cara dele. Eu não sei se isso foi piada ou se foi azar. Ela é tão gorda e tão feia que pra tirar a foto, ela tem que tirar a foto de um drone. E ela mandou esse nude pro namorado e acabou com o pacote de dados dele. O Vilela é muito mão de vaca também. Ele esperou a mulher dele chegar na idade pra fazer uma festa só. A de casamento é de debutante. Que caso? Que caso? Que caso? Quero ver pedofilia. Pedofilia. A Ariana já saltou de paraquedas. Quando ela tava voando no céu, ela causou o maior eclipse de todos os tempos. Ô, Vilela, o seu filho puxou a você mesmo. Tanto que ele nasceu gritando pra chamar atenção. Assim como você faz no final das suas piadas. Pra cara... Leô! É verdade. Meu filho tem sete meses e ele tava com problema de dormir. Levei no show dele, dela. Ele dormiu. Mas foi acordado pelo ronca da plateia. Uh! Gente, que pesado! Ah, eu não posso negar que o Vilela foi cuidadoso, né? Pra formar a família dele. Porque ter a mulher e o filho praticamente com a mesma idade já pode praticar na mesma escolinha, né? Sabe? Pedofilia. Tirou de pedofilia. Tirou de pedofilia. Muita piada com pedofilia. Pedofilia. Foi leve essa, né? É. Vamos... Acabou? Acabou o round. Vamos rápido o intervalo, como a gente sempre faz. Tá bom? E a gente vai discutir aqui. Eu vou pegar a opinião de vocês também. E nosso voto já já depois do intervalo. O grande vencedor do mês, hein? Sai daí. Muito bem. Estamos de volta. É a grande final do mês de abril. Não é isso? Tamanho abril, né? Tô meio louco. É, eu acho que é abril, sim, eu acho. Então, o vencedor aqui vai pra chave, pra lá no fim do ano, disputar esse maravilhoso cinto todo cravado em diamantes. Tá bom? É uma competição anual. O esporte aqui é anual. Só uma coisa. Eu tenho certeza que é abril. Então vai lá, dá o seu voto. É o primeiro? É. Mas que privilégio, garoto. Adorei, viu? Vai lá, amigão. Vai lá, vai lá. Que engordotário. Que engordobabado. Mas que final disputada, né, Brasil? É o que o Mano adorou. Quero que vocês saibam que vocês dois estão no coração do que o Mano. Vocês estão ótimos. Vilela, até conheço você, que você me contou uma vez. Foi particular. Mas acho que o Brasil merece saber, né? Ele fez uma intervenção cirúrgica nas bolas. Porque o esperma dele, ao invés de ir pra frente e sair, tava indo pra trás, acumulando no bumbum. É verdade, né? É a piscininha de leite. Isso aí é particular, você não pode... Particular, você não pode trazer aqui. O suquinho de fazer neném tava indo pro bumbum dele. Isso aí é particular, cara. Dá o voto. O cara te fala um negócio pra... Muito família. Eu te humilhei e não vou votar em você. Aria da noite. Pera lá, Murilo. Bom, eu vou dar a minha volta aqui. O Vilela, essa aí eu não sabia. Essa foi muito legal mesmo. Mas eu acho que o Vilela faz um trabalho ruim de ser pai. Eu acho errado. Porque realmente a mulher dele é muito nova. O bebê já cresce perturbado. Fala, mamãe, por que casou com o vovô? Fica aquela confusão na cabeça. Já a Ariana, eu acho que vem fazendo um trabalho muito legal pra comédia. Ela vem quebrando estereótipos, tá bom? Ela é nordestina. Não tem a cabeçona de nordestina. Tá legal? Não é pobre como nordestino. E não tem nada de seca. Então, eu deixo meu voto aqui pra Ariana Nutt também. Vamos lá, Léo Lins. Eu quero ressaltar que achei legal que pelo menos o Vilela não se intimidou pro senhor a mulher. A gente teve uma outra luta aí, onde acabaram se perdendo. É, o Paim com a... Meu mar, meu mar. Exatamente. Eu acho que quando você vê uma mulher aqui, tem que fazer igual o Dodo da Alabela. Parte pra cima, não tem que se intimidar. Então, e a Ariana também respondeu todas à altura. Achei o duelo muito bom. Fight de piada dá chance a todos. Se fosse pique-esconde, ela já perderia. Então, acho legal que é algo democrático, né? Ela ressaltou pontos interessantes da pedofilia. Realmente, é verdade. É verdade. A vantagem é que agora ele teve um filho, então a esposa vai na farmácia e já compra a fralda do bebê e a dele. Então, já ganha um desconto, né? É um grande pacotão. O filho tá com um ano, daqui mais quatro, o Vilela dá em cima dele. Então, é bom... Eu, se fosse o filho, Zomaria, cuidado com isso. E devido ao... Tá 2 a 0, Ariana, né? 2 a 0. Por eu ter insultado mais o Vilela agora nesse final, eu vou ficar com o Vilela, então, pra dar emoção também, 2 a 1. Se insultei mais ele. Eu acho que é uma pessoa que o esperma vai pra bunda, merece um ponto. Ah, meu voto aqui pode ser decisivo. Eu vou fazer o seguinte, essa é a final do mês. É a grande final do mês. Tá bom? Eu gosto sempre da atitude de quando o Vilela entra, ele já entra com tudo, né? Já chega arrebentando. A Ariana também chega arrebentando, mas o sutiã, a roupa, o botão da camisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Como é a grande final, eu vou deixar o privilégio pra plateia dele. Eu vou transferir o meu voto pra plateia, tá bom? Que bundão, cara. Nossa! Vou transferir pra plateia. Transferir sua bunda pra plateia. Então, entenda o seguinte. A plateia. Tá na boca. Se ganhar o povo, o povo falando amarelou. Que trota. Eu vou votar no Vilela só pra dar empate pra vocês. Pronto. Votei no Vilela. Tá bom, tá bom. Palhaço. Ia falar alguma coisa? Quero ressaltar que pelo menos o Vilela não fez igual o esperma dele e deu pra trás, né? Vamos lá, pessoal. É a final do mês. Pô, você fala essas coisas. Você falou pro... Vamos lá, vai. Eu quero contar essas histórias. Vem cá. Você acha que foi o Vilela? Me parece que vai dar empate, hein? Me parece que vamos ter uma outra indecisão. Cheiro de empate no ar. Arianna Noti. Empate, claro que é empate. Tô na dúvida. Velho é surdo mesmo, né? Roger. Eu tô na dúvida. Me pareceu empate. Quem que... É, tá bem equilibrado, eu achei. Tá bem equilibrado. Pelo que você ouviu, quem ganhou? Eu acho que foi a gorda. Parabéns pra você, a nossa grande vencedora do mês, Arianna Noti. Muito obrigado. Esse é o fight de piadas. Muito obrigado. Se matem lá atrás. Vai pro seu lugar agora, não sei o que tem que eu não sei, Diguinho. É o seu trabalho. Eu não sei o que tem. Vai lá e lê a ficha.